Música Olá, terça-feira, dia 10 de setembro e o Estação Cultura está entrando no ar. É, e no programa de hoje vamos falar do espetáculo da puberdade, a menopausa, que terá apresentações em Porto Alegre e Canoas. Tem também uma conversa sobre a peça Simões Lopes Neto, o encantador de histórias, da companhia de atores independentes. Já a música aqui no estúdio é com o Carlos Patrício, que está lançando um novo álbum. E começamos o programa falando do espetáculo da puberdade, a menopausa, que nesta semana fará apresentações aqui em Porto Alegre e também em Canoas. Dirigido, escrito e protagonizado por Angela Dippe, a peça aborda as diversas fases da vida de uma mulher com muito bom humor e pitadas autobiográficas. Olá, Angela, é um prazer te receber novamente aqui no Estação Cultura. Olá, Angela, seja bem-vinda. Que bacana. Esse espetáculo que já tem uma trajetória importante e que aborda justamente esses estágios aí das alterações hormonais, desde as meninas até as mulheres mais maduras. Mas ele não se encerra só para esse público. É uma apresentação que tem colhido aí bons retornos de toda a plateia. É, eu tenho um feedback bem legal. Geralmente vão gerações. Vai a mãe, a filha, a avó, os maridos também, os homens, chefes, filhos, esposos, irmãos, são muito bem-vindos, porque todas as coisas que acontecem na vida das mulheres passam no relacionamento, passam na família, no trabalho. Então, é de 14 a 114 anos para todos os sexos e gêneros possíveis na plateia. E que temas aparecem aí nessa história toda? É, como aborda a jornada hormonal feminina, então, vem desde mesmo da questão do nascimento, da questão do parto, aí, no caso, a menstruação. Eu também faço sempre uma comparação com como era na minha época e como é agora. E aí também tenho tido feedback de senhoras da plateia, de mais ou menos 80 e poucos anos, e elas falam, nossa, na nossa época era tão difícil falar disso, era tão controlado, era tanto preconceito. E agora é tão bom vir aqui e assistir você falando essas coisas. Mas mesmo na minha idade, a menstruação era tabu, a questão da menopausa, que eu entrei há 15 anos atrás, no climatério, também, só agora eu acho que a gente está vendo assim, as artistas vão envelhecendo, e aí pessoas com bastante visibilidade vão colocando essas questões também. Vão trazendo pro Lofote esses temas que são de saúde pública. Exatamente, de saúde pública, desde a questão mesmo da pobreza menstrual, que eu também abordo no trabalho, porque é muito bem-humorado, mas eu levanto questões que são muito importantes para todo mundo. Na verdade, essa questão do... Aí temos umas imagens. Estamos vendo aí. E como foi escrever esse texto, no qual você traz também algumas experiências pessoais? É, tem essa... A partir do que acontece na minha vida, aí você pega, você aumenta um pouquinho, você dá uma pitadinha de mais graça aqui, você pega histórias de amigas, e aí também com muitos estudos que eu fiz, então eu vou ilustrando com a minha biografia, e aí, por exemplo, você fala, a minha questão com o espelho, quando eu tinha 17 anos, eu nunca me sentia nem bela, nem feminina, nem magra o suficiente para ser uma bailarina, e aí eu falo, bom, vocês sabem que 3% das mulheres se veem como belas e 90% dos homens se acham o máximo? Que é uma pesquisa. Então, aí você vai levantando questões assim, através das minhas histórias e do que eu estudei sobre. E provoca uma interação também com o público. Imagino que as reações sejam bastante curiosas também de se acompanhar. É, tem uma hora que eu falo assim, vocês lembram a primeira vez que chamaram vocês de senhora, por exemplo, né? Aí todo mundo... E tem essa coisa também das esposas ficarem cutucando, os maridos. Então, eu sinto isso, né? Porque a gente ali no palco, a gente vê tudo. E depois, conversando com a plateia, que eu sempre saio para tirar fotos, né? Agora tem essa coisa da foto, né? Fazer selfie para postar. No meu tempo, eu era autógrafo. Quer dizer, no meu tempo, eu acho que eu nem era artista quando era autógrafo, sei lá. Mas, enfim, e aí eu converso com as pessoas, e aí as pessoas vêm falar, nossa, agora o meu marido entendeu tudo que eu passei através aí do seu relato. Você é natural de São Borja, né? Já teve oportunidade esse ano de levar o espetáculo para a sua cidade natal. E outros também aqui do estado, não é? Como foi essa temporada aí pelo interior? Ah, é uma delícia. Eu acho que a melhor coisa é trabalhar viajando. Então, o São Lopes, que é o produtor, ele conseguiu, através do Sesc, né? Fazer um tour. A gente já tinha feito antes. Na verdade, eu praticamente estreiei aqui no Porto Verão, há dois anos atrás. Porque eu tinha feito só uma apresentação em Porto Alegre, foi quase um ensaio aberto. E aí teve o Porto Verão, e a partir de então o espetáculo deslanchou. A gente teve em Carazinho, Santo Ângelo, Santa Rosa, São Borja. Vamos estar no Sesc Canoas agora na sexta-feira 13, gente. O melhor lugar para estar sexta-feira 13 é lá no Sesc Canoas com essa peça. E dia 12 de setembro, agora na quinta, no Teatro Alga Reverbel, multipalco ali de São Pedro. E a gente já está quase abrindo uma segunda sessão. As sessões são às 19 horas, né? No Sesc Canoas só tem uma sessão, e no Teatro São Pedro provavelmente terão duas. Então, o pessoal tem que ficar atento aí, porque pode abrir uma outra oportunidade, para quem ainda não teve chance, não escolheu, não queria bem aquele lugar, queria mais perto na plateia, que já deve estar esgotado, pode sair uma segunda sessão, então. Que bacana. E o formato, a gente estava acompanhando ali algumas imagens, né, Ângela? É nesse estilo stand-up, né? Tu ficas ali muito em contato direto com o público, o cenário é diminuto, né? Porque o protagonismo é das histórias ali, daquilo que tu trazes, né? É, é isso que você falou. O protagonismo, na verdade, é o texto mesmo, né? Que ele... Eu sinto que ele é bem poderoso, porque eu já tive chance de fazê-lo só como stand-up mesmo, tipo, em pé com o microfone, sem nenhum recurso da trilha ou da luz, e funciona muito. Então, o texto, felizmente, é poderoso, né? Graças às experiências que eu passei, às experiências de amigas e às histórias, às questões todas que eu li, né? Enfim, porque também a jornada de uma mulher não é entediante, não. Eu sempre brinco que os homens é M e R U, movimento retilíneo, uniforme, sem atrito, sem aceleração, aquela coisa de terno, bermuda, bermuda, terno. E nós não, nós somos ciclotímicas, montanhas russas. As oscilações são mais constantes. As oscilações, então, o espetáculo tem essa coisa, essa oscilação. Esse movimento também. Essa temperatura aí que varia muito. A Ângela já falou, mas vale reforçar, então, da puberdade, a menopausa, quinta-feira, às sete da noite, ali no Teatro Olga Reverbel, que fica no São Pedro, né? No Complexo de São Pedro. Ingressos pelo site do teatro e em Canoas, então, na sexta-feira, às sete da noite, no Teatro SESC Canoas, que fica na Guilherme Michel, é o número 5.340. Ingressos pelo Simpla, com possibilidade, então, de uma sessão extra, né? É, no Teatro São Pedro. Tá certo. Na quinta-feira? É, na quinta-feira, acho que teremos uma sessão extra. Muito obrigada, então. Sessão só no SESC Canoas, que eu espero vocês. Muito obrigada por estar aqui, estar com vocês. Obrigada mesmo. Obrigada pela presença. Quem quiser acompanhar as novidades da Ângela, é só seguir o Instagram, arroba AngelaDip, com dois P's. Muito obrigada. Sucesso. E chegou o momento de curtir música, aqui no Estação. É com o Carlos Patrício, que hoje está acompanhado pelos Quimca Vasconcelas. Ele acabou de lançar seu novo álbum, chamado Revertério. Daqui a pouco a gente conta mais. Carlos e Quimca é com vocês. E, piazada, Tudo sem vergonha, Correndo, Brincando, Sem nem pensar na vida, Amanhã, depois, Está tudo homem feito, Com barba na cara, Dando trabalho pro pai e pra mãe, E incomodação pra vizinhança. Mas a vida é assim mesmo, Viu? Os velhos dão lugar pros moços, E um dia os filhos deles Vão dar trabalho pra eles também. Mas a vida é assim mesmo, Viu? Os velhos dão lugar pros moços, E um dia os filhos deles Vão dar trabalho pra eles também. E, piazada, Tudo sem vergonha, Correndo, Brincando, Sem nem pensar na vida, Amanhã, depois, Está tudo homem feito, Com barba na cara, Dando trabalho pro pai e pra mãe, E incomodação pra vizinhança. Mas a vida é assim mesmo, Viu? Os velhos dão lugar pros moços, E um dia os filhos deles Vão dar trabalho pra eles também. Mas a vida é assim mesmo, Viu? Os velhos dão lugar pros moços, E um dia os filhos deles Vão dar trabalho pra eles também. Mas a vida é assim mesmo, Viu? Os velhos dão lugar, E um dia os filhos deles Vão dar trabalho pra eles também. Vão dar trabalho pra eles também. Pode acreditar no que eu digo, viu, moço? Que lindo! Daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura e a gente também bate um papo sobre o álbum Revertério. E neste mês em que se comemoram as tradições gaúchas, o espaço Olga Reverbel do Teatro São Pedro vai receber o espetáculo Simões Lopes Neto, o encantador de histórias da Companhia de Atores Independentes. E quem está aqui para falar com a gente é a diretora Marlise Damin e também o escritor da peça, o Daniel Assunção. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Tudo, doutora. Oi, obrigada. Uma boa tarde, Paula, Lívia. Obrigada de novo por essa oportunidade de estarmos aqui podendo falar do nosso espetáculo. Ano passado estivemos também com o espetáculo infantil e esse ano agora com o espetáculo não infantil, mas ele também tem faixa etária livre e indicado para todos os públicos, né? Pois é. Mas ele atinge uma faixa etária um pouco maior, assim. Lendas do Sul é essa obra fundamental aí, não é? Da literatura gaúcha. Daniel, começando contigo, como foi adaptar essas lendas que estão na obra para o teatro? Lembrando também que tem um pouco de... você conta também a história do próprio autor, né? O Simões Lopes Neto. É, é um trabalho que na verdade iniciou, acho que era durante a pandemia, né, Marlise? E ela pediu que eu escrevesse alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul e eu estava com muita vontade de escrever sobre o Simões Lopes Neto, né? Simões, na verdade, é um autor de todas as gerações, de todas as idades. É um homem que já foi desde... ter um alambique, ter um negócio, ter um vendedor, né? Ele foi dono de uma fábrica de cigarros, famoso mata-diabo, né? Então, até chegar, ele tem uma história muito grande, muito arraigada na cultura. Por que cultura? Às vezes eu falo demais, tá? É que é o seguinte, ele tem uma passagem no Rio de Janeiro que ele se juntou com os abolicionistas, né? Principalmente Machado de Assis, ele teve uma... e isso trouxe para ele algumas verdades de repensar o gaúcho. Dentro da obra dele é contado, é contado todas as histórias das etnias que deram origem ao gaúcho, né? Então, a gente tenta, nesse texto, trazer o nosso sangue índio, o nosso sangue negro, o nosso sangue árabe e o nosso sangue europeu, né? Em cada uma delas, trazendo uma lembrança. Por exemplo, a gente traz a lembrança no espetáculo, na parte indígena, o mistério, Boitatá. Na parte do nosso sangue negro, a gente traz o menino do pastoreio. A gente está conferindo algumas imagens ali no espetáculo. Ah, que ótimo, exato, né? No nosso sangue árabe, a gente traz aquelas histórias dos mil e uma noites, coisas que acontecem em Salamanca do geral. E terminamos, né? Com o europeu. O europeu... Que coisa interessante, né? A gente adora dizer que o nosso colonizador era burro, né? A gente adora dizer que o colonizador, o português, ah, fazem piadas de português, aquela coisa toda. Na verdade, bem pelo contrário, ele é muito... Foi astuto. Astuto. Então, a gente tem os causos do Romualdo, né? Então, a gente fecha essa obra desse grande escritor, né? E como foi o trabalho, Marlise, com o texto do Daniel e vocês profissionalmente? Como é que acontece essa sintonia, né? E essa simbiose que acaba se vendo no espetáculo, né? Sim, na verdade, nós já trabalhamos há muito tempo juntos, né? O Daniel já escreve para a Companhia de Atores já há bastante tempo. A nossa famosa Paixão de Cristo, né? Que o Daniel fez todo o início da Paixão de Cristo e ela ficou 15 anos em Cartaz, em Gravataí, né? Nós fomos de lá, mas é claro que trabalhamos em vários lugares, né? No Estado e fora dele. Então, o Daniel já tem essa escrita dramática, né? Já há muitos anos, já participou de vários concursos também de dramaturgia. Já venceu alguns, né? E junto com ele também nós temos a Anny Minuso, que trabalha com a gente. Então, nós temos uma equipe de artistas, de profissionais, sempre que nós recorremos a elas e em determinados projetos, assim, o assado, a gente se junta com um ou com o outro, né? Então, nós estávamos fazendo um edital para a Lei Aldir Blanc e pedimos para o Daniel escrever esse texto, porque também nós queríamos falar sobre a nossa questão gaúcha, a nossa cultura gaúcha, mas também de uma forma revitalizada, né? De uma forma mais contemporânea, né? Não perdendo toda a questão do Simões, da escrita do Simões, da história, né? Mas também algo que tivesse a cara da Companhia de Atores Independentes, porque nós temos essa identidade enquanto Companhia de Teatro. Pois é, Marlise. E a dinâmica, explica para a gente, não é? Tem música ao vivo, tem também... Os atores não saem do palco, não é? Trocam de figurino ali mesmo. Conta um pouquinho como é essa dinâmica no palco. Sim, a concepção de encenação é uma trupe de contadores de causos que chega para contar alguns causos, algumas lendas gaúchas, né? Que o patrão Simões escreveu. E, dentro disso, os atores se travestem a cada encenação, a cada lenda, eles se travestem daqueles personagens contidos dentro da lenda, né? Então, a primeira lenda abordada é a Boitatá, como o Daniel falou, a segunda, a Salamanca do Jaral, a segunda, Neguinho do Pastorei, depois Salamanca do Jaral. E cada lenda é um quadro dessas grandes histórias míticas gaúchas, no qual o Simões se debruçou sobre elas e ficava nos galpões, ouvindo os gaúchos conversarem. E toda aquela cultura oral ele transcreveu para livro, né? E aí tudo acontece ali, naquela encenação, em formato de arena, no qual existe toda a questão de interlocução com a plateia junto, na concepção da obra e das lendas em si, de como fazer as costuras, né? Que também é colocada a vida, pequenos pedaços da vida... Da biografia do Simões. Da biografia do Simões, exatamente. Marlise Damin, Daniel Assumpção, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, sucesso, outras parcerias que sigam adiante com esse trabalho tão em sintonia. Sim, eu só queria, posso falar só mais um? Eu queria agradecer muito o meu elenco, que é o Paulo Adriani, que também é diretor da Companhia de Atores Independentes, o Juliano Pacheco, que também faz o Blau, o protagonista do espetáculo, a Thames Quadros, que canta lindamente, esqueci de falar também. Temos toda a trilha sonora é composta, é tocada ao vivo, com músicas tradicionais do Rio Grande do Sul. Temos a Júlia Damin também, que canta e toca, o Felipe Jardim, que canta e toca. E os coordenadores musicais foram Marcão Acosta, Felipe Jardim e Carlos Albani. O nosso designer, Luciano Mazin, e nossa figurinista, Suzy Martinez. Importante aí, né? Sim, lembrar de todas as pessoas que compram. Falar da parceria, porque é um trabalho coletivo, né? Exatamente. Então, Simões Lopes Neto, encantador de histórias, amanhã às 19h, Teatro Oficina Olga Reverbel, ali no Complexo do Multipalco do Teatro São Pedro. Ingressos pelo site do teatro. E para quem queira conhecer mais do trabalho da Companhia, é no perfil do Instagram, arroba CIA de Atores Independentes. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Daniela Marlise. Muito obrigada, queridas. Valeu, obrigada a todos. Boa tarde. E agora vamos conversar com o Carlos Patrício, que está acompanhado hoje pelo Kinka Vasconcelos. A partir de amanhã, eles fazem uma série de shows para marcar o lançamento do seu último álbum, chamado Revertério. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer em recebê-los aqui. A todos os telespectadores. Conta um pouquinho dessa parceria, Carlos. É resultado de um trabalho que foi apoiado, recebeu a colaboração das pessoas que aderiram ao financiamento coletivo. Conta um pouquinho do percurso. O álbum Revertério é o resultado de uma série de encontros musicais e poéticos que eu venho fazendo em Porto Alegre desde 2016. Em vários locais, no MEME, Estação Cultural, principalmente no Clube de Cultura, onde a gente se apresenta anualmente. E reunindo parceiros da música, amigos, que eu tenho amealhado nesses mais de 40 anos de música. Inicialmente em Porto Alegre, onde eu vivi até 88. Em 88 eu me transferi para São Paulo, onde vivo até hoje, mas sempre mantive o contato, vindo anualmente, ou uma ou duas vezes por ano. E onde eu gravei também o CD anterior, que foi o Subvertendo, em 1994, onde nós apresentamos a primeira música apiazada, com o arranjo do Quimca Vasconcelos, no violão. E apresentamos aqui a versão do Subvertendo. No Revertério tem também a música apiazada, mas numa versão muito bonita, inclusive, do Marcelo de la Croix. E no CD tem músicas com vários parceiros, com várias participações. E foi gravado em etapas. Em quatro lugares diferentes. Em quatro lugares. A gente começou em 2021, com algumas gravações em São Paulo, onde eu fiz as bases, que serviram para seguir nas gravações depois. E Porto Alegre, onde gravamos algumas músicas. Depois teve um intervalo, voltamos a gravar em 2023. Eu fui até o Uruguai encontrar o Sebastián Rantos, que produziu três músicas que estão no álbum. E gravamos lá com ele. Depois eu retornei. Fui para Canoas, onde eu coloquei as vozes finais, percussões. E foi feita a mixagem e masterização no tambor e arte, no estúdio. Maravilha. E agora já está aí nas plataformas digitais. Vamos chamar, então, para os shows. São três shows em setembro, é isso? Sim. Faremos três shows. Quarta, sexta e domingo. Na quarta, no Clube de Cultura, a partir das 19 horas. Na sexta, no Meme, às 20 horas. E, no domingo, nós vamos até Viamão, no espaço Viandantes de Artes. O show Revertero faz parte do circuito, Cult Circuito de Viamão. E vamos apresentar às 18 horas. Está certo. E quem quiser saber mais sobre o trabalho do Carlos, é só seguir o arroba carlos.patricio.56. Carlos, Patrício, Kinka Vasconcelos, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Estação. Eu que agradeço o espaço da TVE. Agradeço a todos, a recepção e a todos que estão nos assistindo no momento. Lembrando que o CD vai estar disponível também, né? O CD está disponível. O CD está disponível. O Carlos, Patrício e os seus camaradas, né? Que são muitos colaboradores desse projeto. Não são muitos, né? A tiragem foi meio pequena. E assim a gente chega ao fim, então, de mais uma Estação Cultura. O programa pode ser revisto às 10h20 da noite hoje. Pois é, e a gente lembra também que dá para conferir as edições passadas no nosso YouTube da TVE. A gente encerra com mais uma música do Carlos, Patrício, hoje aqui com Kinka Vasconcelos. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Vamos então de É Poesia. Não queira saber, Não queira saber o que penso Nem leve em conta o que faço Não me pergunte o que sinto Nem venha seguir os meus passos Não faça nada por mim Não me procure Eu não resisto Fantasma de carne e osso Eu sou mera fantasia Não acredito O que eu digo é mentira Não me obedeça E não me siga Não leve a sério O que canto Não é verdade É poesia Não me pergunte o que sinto Nem venha seguir os meus passos 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 Não faça nada por mim Não me preocupe Eu não existo Eu não existo Fantasma de carne e osso Eu sou mera fantasia Não acredito Eu não existo 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 Eu não existo